Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira. Acabou o mês, acabou o mês de maio, dia 31, né, de maio de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo levando até você as principais notícias da nossa cidade do Brasil, do mundo, da nossa RMC, região metropolitana de Campinas, fiquem à vontade para você denunciar, para você elogiar, para você reclamar, sugerir, através do nosso WhatsApp, se você tiver um problema aí no seu bairro, na sua rua, envie fotos, vídeos, imagens para este número que está aparecendo na sua tela, tá bom? Compartilhe aqui a edição de hoje e vamos se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, tá aí, clique em todas, pronto, olha aí, adicionou o sininho, então está falado, né? Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo, meu povo querido, meu povo amado de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. Olha, um indivíduo de 47 anos foi preso em flagrante por esfaquear, atenção, por esfaquear um homem, foi isso, de 64 anos na tarde de ontem, por volta das 17 horas. O caso ocorreu no bairro Antônio Zanag, em Americana, de acordo com informações da polícia, a polícia foi acionada para atender a esta ocorrência de tentativa de homicídio em frente a um comércio de materiais para construção. O autor da facada havia fugido no sentido da rua Maria Quitéria e se encontrava ensanguentado devido ao golpe de madeira desferido por ela, né, na região da cabeça, para acessar as facadas. A equipe realizou patrulhamento ali pela região e na rua Quitéria o autor foi encontrado e ele já, inclusive, já tinha até passagens, né, pela polícia por homicídio, né, homicídio. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, passou por cirurgia e está em estado grave, né, está na UTI. Então tivemos essa tentativa de homicídio, o homem de 64 anos foi esfaqueado lá no bairro Antônio Zanaga, cidade americana. E aí você, hein, já declarou o imposto de renda? Você já declarou, senhor Laércio? Cuidado, hein, cai na malha fina aí, hein? O prazo para entrega da declaração do imposto de renda 2022 termina hoje. É, vocês estão assustados? Não, mas é hoje, né? Parece que foi ontem que nós anunciamos que ia começar, né? Então hoje foi até prorrogado, foi. Então hoje termina a ser, né, você que tem que prestar contas, olha aí, atenção, atenção Brasil, é 12 mil, 12 mil contribuintes ainda não fizeram o envio dos documentos até a noite do último domingo. Então a última atualização do site da Receita Federal é o que diz, 12 mil contribuintes. Aqueles que não enviaram a declaração dentro, né, do período estipulado, estão sujeitos à multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido limitado a 20% do valor do imposto de renda, do valor total. O valor mínimo da multa é de 165 reais com 74 centavos, hein? Olha o leão aí, hein? Cuidado com o leão, hein? Então preste atenção, imposto de renda hoje vence hoje o prazo, hein? Vence hoje o prazo. A gente nunca pode deixar nada pra última hora, viu? Dois homens ficaram feridos na madrugada desta última segunda-feira após um acidente. Uma moto que bateu contra um poste na Avenida Brasil, em Americana. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Questionado, o motorista relatou aos guardas que tinha ingerido bebida alcoólica e por isso não se lembrava do ocorrido. O resgate foi chamado e socorreram as vítimas até o hospital Dr. Valdemar Tebaldi, com ferimentos nas mãos e na cabeça. Olha, acabou batendo esse poste, botou ciclista, né? O rapaz aí agora tá sendo... foi... está ainda internado, foi medicado e agora está em observação no Hospital Municipal Americano. Olha, notícia triste, né? Pro mundo da televisão, artístico. Faleceu aí um dos grandes atores. Eu, particularmente, eu gostava muito dele, né? Era um baita de um ator. Eu lembro quando ele fez as... era o Cravo e a Rosa, né? Ele teve uma participação bem especial na novela da TV Globo. Mas antes de ser ator, ah, ele já fez de tudo, né? Hoje, terça-feira, né? O cinema, a televisão brasileira está em luto. Morreu Milton Gonçalves aos 88 anos. De acordo com informações da família, ele morreu por consequências de saúde provocadas por uma AVC sofrido em 2020. O ator estava em casa no Rio de Janeiro, no momento de sua morte. Milton Gonçalves era um ator de formação teatral sólida. Nascido em 9 de dezembro de 1933, em Monte Santo, Minas Gerais. Ele se mudou para São Paulo ainda na infância. Foi alfaiate, gráfico e aprendiz de sapateiro. Com 24 anos, depois de atuar em peças amaduras, estreou no teatro de arena. Milton também se candidatou ao governo do Rio de Janeiro em 94 pelo PMDB, mas não venceu as eleições. Atualmente, estava na diretoria do Sindicato dos Artistas e Técnicos em espetáculos de diversões do estado do Rio de Janeiro. Então, está aí a televisão hoje lutada pelo falecimento de Milton Gonçalves, 88 anos. Era um grande artista, ator. Fez muitas novelas, filmes. Fez também até o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu lembro da infância, o Milton atuava. Está aí. É uma perda grande, né? Uma perda grande. É um ator de falar para você. Falando de atores, Milton Gonçalves, Lima Duarte, Tony Ramos, né? O nosso querido, né? Que descansa em paz também, o saudoso aí, o Tarcísio Meira, que era um grande ator também. É a televisão brasileira, né? E agora tem aí a Nova Safra, que vem atuando também com grandes revelações. Acabou o programa! Obrigado, viu, gente? Valeu pela sua audiência. Fiquem com Deus e amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV, SB Notícias. Tem problemas aí no seu bairro, na sua rua? Envie aqui para o nosso contato pelo WhatsApp. O pessoal já separa, já entra em contato com você. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem um programa Espaço Aberto pela Brasil 81,9 no FM e também no AM 690. Obrigado e até lá! Mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!